que deve garantir o modo como comunicamos livremente uns com os outros. Sra. Gomes, o investimento externo no seu país vale muitos milhares de milhões, muito superior ao de outros países. No Luxemburgo, o dinheiro é rei. Sra. Gomes, 500 milhões de notas foram impressas muito mais do que em outros países. Mas o Sr. não considera que o seu país pode estar a ser utilizado como um caldo de branquamento de capitais e de fuga fiscal? Será que está disposto a pôr termo a esta situação e vai apoiar a legislação sobre a matéria coletável comum e consolidada? Vai travar a fraude do carrossel que canaliza muitos milhões por ano para a criminalidade organizada, nomeadamente grupos terroristas? Como é que será que vai pôr termo aos obstáculos que foram colocados à imprensa no seu país para detectar, por exemplo, o que se passou no caso Freeport? Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendi que partilha esta convicção de que a União Europeia se afirme mais na mundialização. Houve sinais recentes de que a Europa...